Música Clenivaldo Passo Siqueira de 49 anos, pai da estudante Maria Bianca do Santo Siqueira de 17 que morreu em um grave acidente no quilômetro 34 da BR-235 em Areia Branca na última terça-feira está internado em estado grave no Hospital de Urgências de Sergipe, governador João Alves Filho Ele deu entrada no hospital após ficar gravemente ferido no acidente De acordo com informações da assessoria de comunicação do hospital, o pai da estudante foi submetido a uma drenagem torácica Ele está entubado e permanece internado na ala vermelha semi-intensiva Clenivaldo Siqueira dirigia o veículo em que estava a família no momento do acidente A família voltava de um passeio em Aracaju, onde haviam comemorado o aniversário de Maria Bianca um dia antes O acidente aconteceu após um motorista que via em sentido contrário perder o controle do veículo Este homem que é primo da vítima e prefere não se identificar contou detalhes da colisão O corpo da estudante e modelo Maria Bianca do Santo Siqueira foi sepultado no final da tarde desta quarta-feira, 29 de dezembro Música 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 Música